Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Forças Armadas, as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, são instituições sérias, responsáveis. Não são brinquedos em nossas mãos para fazer a nossa vontade. As Forças Armadas estão de acordo com a Constituição Brasileira, Constituição da República Federativa do Brasil. As Forças Armadas respeitam a Constituição. Elas nunca vão impedir a posse de quem foi eleito pelo voto da maioria do povo brasileiro. Agora, se a esquerda ou a direita tentar tomar o poder pela força, aí sim, as Forças Armadas vão agir. Mas elas nunca agirão contra a vontade soberana do eleitor brasileiro. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, vamos deixar de brincadeira, vamos deixar de infantilidade, vamos respeitar as nossas Forças Armadas, vamos respeitar os nossos poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, nos três níveis, Municipal, Estadual e Federal. E como cristãos, vamos orar a Deus. A Bíblia nos manda orar. A Palavra de Deus nos manda orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei a sua terra, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E diz também a Palavra de Deus, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Pastor Adriano Pereira de Oliveira, Soldado de Cristo. Pastor Adriano Pereira, Soldado de Cristo. Pastor Adriano Pereira, Soldado de Cristo.